Dê bom testemunho, mostre para as pessoas que o evangelho te tornou uma pessoa melhor, para elas verem que vale a pena estar no evangelho, porque se você vive o evangelho, se tornou católico, deixou o mundo, mas você também não adquire virtudes, as pessoas olham para a sua vida e dizem, ah, o que adianta? Largou o bar, largou a promiscuidade, largou essa seita aqui, essa religião que ela frequentava, mas continua aí, não fala com a gente, não cumprimenta, é uma pessoa mal-humorada, carrancuda, é soberba, é arrogante, é intransigente, não conversa com ninguém, não cumprimenta ninguém, não é uma pessoa afável, não é agradável, a gente nem quer estar com ela, ela é chata, ela é abitolada. Então, daquelas fases da vida cristã, purgativa, iluminativa e unitiva, você pode ter passado pela purgativa, mas não entrou na iluminativa, ou seja, você tem que adquirir virtudes, dá um bom testemunho.